O que é a Mariana? O que é que é importante ter uma aluna como a Mariana na tua escola? Eu estou constantemente a dizer isto à Mariana. Isto é pequenina. Está sem salto. Mas é linda. Linda, vai ser. E a Mariana é realmente um exemplo e uma inspiração para todos nós. Porque a Mariana é um exemplo de que não importa a nossa condição física, nós podemos sempre nos autossuperar, nós podemos sempre tentar fazer melhor. Portanto, obrigada Mariana por nos inspirares. Obrigada. É tão engraçado a vossa avançada. Olha, vai lá fazer pau-dance. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu aproveito tudo para me ser menina. Não posso ser uma mulher bonita que é assim. Uma pessoa bonita. Vamos então aqui à grande atuação de pau-dance com Inês Marques. Vamos lá. Queira, a provéstia de pau e não conseguiu. E não te vai voltar. E sei que o fazemos. E tu vai voltar. Um perreito na parede. Eu sou um caso que quer resolver. Mas não te vai voltar. Sei que o fazemos. E tu vai voltar. Um perreito para minha. Quero pegadinho na parede. Um perreito na parede. E aí 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 E aí